Olá, você já teve a sensação que a sua vida começou a girar? A girar e você começou a perder o controle das coisas? E as coisas começaram a ficar confusas, as portas parecem que começaram a se fechar e tudo ficou escuro. E você teve vontade de desistir? Você teve vontade de esquecer tudo, de desistir da vida, de desistir de você mesmo? Mas por alguma sorte do destino, por alguma razão, por algum amigo, por alguma situação, você aguardou, você esperou e as horas foram passando. E o dia foi amanhecendo e novamente a luz surgiu. Novamente, uma nova oportunidade apareceu para que você continuasse tentando. A vida. A vida é feita de ciclos. Se nós observarmos, veremos que a vida tem um começo, um meio, um fim e um novo começo. Nós podemos dizer que esse fim é o limite. É o limite do dia, é o limite de uma etapa, é o limite de uma situação, é o limite de um problema. De algo que será superado se nós conseguirmos esperar, aguardar, se mantivermos a paz, a paciência, a serenidade, a fé e a esperança. Eu sei que às vezes tudo fica escuro, às vezes queremos desistir, mas procure entender que a vida é feita de ciclos. Tudo tem uma razão, tudo há uma compreensão. Às vezes demoramos para compreender por quê, por qual razão as coisas acontecem. Mas aguarde, espere, faça silêncio e tenha certeza que esse novo dia estará chegando e uma nova oportunidade surgirá, uma nova opção surgirá em sua vida. Então você poderá, com essa serenidade, com essa paz, com um pouco mais de tranquilidade, iniciar uma nova etapa. E uma etapa mais saudável, mais feliz, em que você poderá pegar toda essa experiência anterior, toda essa vivência que você teve e aplicar nessa nova oportunidade. Então eu desejo a você um excelente fim, um fim mais tranquilo, um fim mais sereno, um fim em que você possa compreender que iniciará uma nova etapa, com mais integridade, com mais saúde, com muito mais felicidade. Então eu te desejo um fim maravilhoso e um recomeço espetacular, um começo novo, uma nova vida, de uma nova etapa, para que você possa ser plenamente feliz. Um novo começo para você.